Muitas vezes, quando as pessoas assistem a um filme, elas querem se divertir e se emocionar. É justamente nessa capacidade de emocionar que mora o grande potencial do cinema e do audiovisual. Porque nós somos impactados mesmo quando não percebemos imediatamente. No cinema, estamos imersos na realidade de outros personagens, vivemos outras vidas. Isso é essencial num mundo que precisa de mais empatia. Quando assistimos um filme, somos convidados a sair de dentro de nós mesmos para vivenciar a perspectiva do outro. A expressão artística tem essa função importante, que é nos fazer refletir sobre nós mesmos enquanto indivíduos e enquanto comunidade. O Futura sempre teve consciência da importância do cinema no processo da educação e do nosso desenvolvimento crítico. Por isso que o Cine Conhecimento trazia uma abordagem tão diferente e tão rica. Porque os filmes exibidos eram só um ponto de partida para uma discussão mais ampla sobre o contexto daquela obra. Pensando as relações do filme com a nossa realidade e também com a nossa vida. Eu acho que esse é um exercício que nós sempre podemos fazer. Podemos terminar de assistir um filme e nos perguntar como essa obra espelha o mundo onde vivemos. Eu me identifico com esses personagens ou eles têm uma experiência completamente diferente da minha. Sempre que mudamos um pouquinho a nossa perspectiva e abrimos espaço para acolher e entender as diferenças, estamos ampliando a nossa visão de mundo. Isso é transformador. Isso é transformador. Aediato Leicoteco Aediato Leicotec